E a gaitinha portuguesa como é que é? Fica amor, por favor, não ninjado Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não ninjado Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, só te vou Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te beijo Só não é bom quando você diz que vai embora E o teclado como é que é? E a gaitinha portuguesa como é que é? Fica amor, por favor, não ninjado Fica junto que contigo eu me amarro Fica junto que contigo eu me amarro Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não ninjado Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, só te vou Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, só te vou Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Por favor, voam um Música Música